Música Quem tá bêbado bota a mão pra cima, ei Quem gosta da onda bota a mão pra cima, ei Joga a mãozinha pra cima, ei E vem, vai Mais uma vez então, ei Quem sabe canta e crumbi, hoje eu vou beber Quero voltar Pra minha casa não, hoje eu tô bebendo, hoje eu vou beber Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não Por quê? Hoje eu vou virar Um abraço no chão Só quem tá feliz bota a mão pra cima e faz barulho Hoje eu vou virar Um abraço no chão Ela vai 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 no chão Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Quem tá solteiro Hoje eu vou beber E hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Quem tá solteiro Bota a mão pra cima e pula Caramba Hoje eu vou virar Um abraço no chão Ela vai no chão Segura Um abraço no chão Ela vai no chão, ela vai no chão Cadê o gritinho das solteiras? Ela vai no chão, ela vai no chão Ela vai no chão, ela vai no chão Ela vai no chão, ela vai no chão E hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não E hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Quem curte a onda, quem vai chegar em casa de manhã Tira o pé do chão, tira o pé Um abraço e som, ela vai no chão Ela vai no chão, ela vai no chão Ela vai no chão, ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão, ela vai no chão Quem gostou faz barulho a onda Seja bem-vindo a onda então Só quem tá bebendo bota o colmo pra cima geral Bota o colmo pra cima Tira o pé do chão, tira o pé do chão Tchau, tchau.